Um, dois, três, um, dois... A praça se faz arena, no vento de sonho contente Trazendo a toda cena, a brasa do fogo da gente Nas estradas dessa vida, vamos em balbo sem parar Vendo o sol como guarida Criado em 1982 e sediado em Belo Horizonte O Grupo Galpão é uma das companhias de teatro mais respeitadas do Brasil De origem ligada ao teatro popular e de rua Já viajaram se apresentando por todo o país e também no exterior Já participaram de festivais em vários países da América Latina, América do Norte e Europa E eu falo agora com o Eduardo Moreira, um dos fundadores do Grupo Galpão Que estará aqui apresentando este sarau pra gente Eduardo, nos fala um pouquinho sobre como surgiu, como foi fundado este grupo O Galpão surgiu em 82, a partir do encontro de cinco atores com dois diretores de uma companhia alemã E é um grupo que desde então, desde 82 até hoje Tem trabalhado continuamente de uma maneira muito intensa Produzido muitos espetáculos, encontros, viagens, muitas apresentações Um grupo de atores que trabalha com diferentes diretores convidados E também com direções internas Então, e um grupo que se tornou muito conhecido pelo Brasil inteiro Viajando muito com espetáculos de bastante repercussão Então a gente está muito feliz de estar circulando aqui por Pinhoní Pela região da Serra da Canastra Certo, e é a primeira vez de vocês aqui na região? É, a gente já tinha apresentado algumas vezes em Passos E no Festival de Teatro de Passos E também em São João Batista do Glória Mas é a primeira vez aqui em Pinhoní Primeira vez no Capitólio também E estamos muito felizes com essa possibilidade E eu estou aqui com as diretoras da peça, Lídia e Simone Meninas, me contam aqui, do que se trata a peça? O De Tempo Somos é um espetáculo que a gente construiu Em cima do repertório musical do Grupo Galpão São 25 canções que foram pinçadas desse repertório musical O Galpão é um grupo que tem uma característica de sermos atores e músicos E a gente executa as trilhas dos espetáculos ao vivo Então a gente... foi um desejo muito forte que a gente teve O espetáculo de 2014 E a gente se propôs a construir um espetáculo musical A gente, na verdade, queria virar uma banda E a gente fez esse espetáculo Então a gente fez uma construção com textos teatrais Fragmentos de textos, poesias Que falam sobre a passagem do tempo e sobre o ofício do ator E aí foi construído esse espetáculo De Tempo Somos A diretora e também a atriz Simone Ordones Explica a diferença entre sarau e peça teatral O sarau, ele tem uma estrutura, é um encontro, reunião de pessoas que recebem as pessoas na própria casa E elas falam poesia, elas cantam Então é um encontro artístico com pessoas íntimas daquela casa Então a gente pensou em fazer um espetáculo que tivesse as músicas dos espetáculos da história toda A trajetória toda do galpão E alguns poemas que a gente achava, como a Lídia falou Que tivesse esse tema do tempo Da passagem do tempo, do ofício de ator Então a gente buscou dentro dessas músicas todas do repertório Identificar esses temas E não só isso, mas também pelo afeto por essas músicas O diretor musical Luiz Rocha e o ator Júlio Maciel Falam sobre a volta aos palcos após a pandemia Ainda mais agora, depois da pandemia A gente poder voltar para a estrada E é o barato a gente voltar em cidades que a gente já foi E também conhecer cidades que a gente nunca apresentou Como é o caso aqui de Piuí, né Júlio? E há muito tempo que a gente não faz na rua E isso para a gente é um prazer enorme Porque depois desses dois anos de pandemia A gente tem a possibilidade de viajar, de excursionar novamente Ir para várias cidades, trazendo esse espetáculo de Tentos Somos Que é um espetáculo extremamente musical E é um grande prazer Para a gente estar uma alegria imensa Por fim, as diretoras fazem um convite à população de Piuí E a gente espera vocês aqui para compartilhar mais esse momento com a gente Nós estamos muito felizes de estar aqui em Piuí Porque é a última cidade da turnê da Serra da Canastra Que a gente queria ir na nascente do Rio São Francisco E a gente está querendo convidar as pessoas para celebrar com a gente O Galpão está fazendo 40 anos de existência De um grupo de teatro mineiro Venha que nós vamos recebê-los com muito carinho É gratuito aqui na praça Vem gente, vamos curtir juntos Puxas caídas na serra, lá perto de Deus Ó minha serra, é a hora do adeus Vou-me embora Ó minha serra, lá perto de Deus